10 Mistérios Não Resolvidos O Manuscrito de Voynich Atualmente existem cerca de 7 mil idiomas, contudo apenas 23 abrangem metade da população mundial e apesar de termos milhares de opções, o manuscrito de Voynich foi encontrado escrito em uma língua completamente diferente de qualquer uma conhecida atualmente. Apesar de contar com uma linguagem desconhecida, o livro em sua maioria é composta por desenhos da natureza, mapas cortados e representações estranhas do sistema solar, além de gravuras de mulheres nuas e contato com a natureza. Segundo informações, esse livro foi escrito por volta de 1404 e 1436, mais precisamente na Itália. Mas até o momento, só foi possível decifrar as palavras verdade e mentira. O que será que o escritor desse livro queria revelar? Ou quem sabe esconder?